E aí, beleza? Hoje eu vou falar o que eu considero que são problemas no pedal Digitech Trio, que muita gente me pergunta, ah, será que dá para fazer esse pedal, usar para trabalhar, para fazer barzinho com ele? Eu vou falar por que eu não recomendo para usar ele na prática. Ele é um pedal muito legal, já fiz vídeo aqui no canal, fazendo teste, mostrando como funciona, mas hoje eu vou falar o que eu acho de problema para a utilização dele na prática. Então, eu estou com ele ligado aqui, eu vou mostrar. Então, a primeira coisa, é uma situação onde você já gravou a bateria, eu baixo, ó. Eu gravei a bateria, eu baixo e gravei uma base de guitarra aqui, né? Se eu quiser, só que eu, sem querer, eu gravei algo por cima aqui, ó. Então, o normal, para eu apagar essa base aqui, eu vou apertar duas vezes, ó. Só que ele não está apagando, porque sem querer eu já gravei uma por cima. Vou apagar isso de novo, para mostrar o erro, ó. Vou fazer de novo. Tá, eu gravei isso aqui, vou deixar aqui nesse, que é mais legal. Aí, eu vou gravar uma base aqui, né? Tá, gravei a base e gravei aqui o baixo e a bateria. Agora, é o seguinte, ó. Se eu quiser apagar a base que eu fiz, é só eu segurar aqui, ó. Apagou. Se eu quiser trazer de volta, eu aperto de novo, né? Beleza. Agora, se por acaso eu fizer isso, ó. Eu gravei um overdub em cima. Não toquei nada, mas eu gravei um overdub em cima. Agora, se eu quiser apertar para tirar a base, eu não consigo mais tirar essa base, ó. Porque segurar e apertar é a função undo, né? Então, o que eu apago é o overdub que eu fiz. Então, essa base ficou para sempre. Então, se eu quiser voltar, não tem jeito, eu tenho que apagar tudo, ó. Eu tenho que apagar tudo e começar de novo. Não tem como voltar mais. Então, essa é uma das coisas que não dá para fazer. Você não tem controle de desligar e ligar a hora que você quiser. Não é tão independente assim, esse e desse, né? Essa é uma das coisas. A outra coisa é o final. Final da música. Vou fazer de novo, ó. Tô tocando. A bateria é simplesmente para. Não tem final, não tem o pratinho no final, não tem nada. Então, essa é outra coisa, assim. Não é muito legal para isso. O pedal é muito legal para estudar, para treinar em casa, né? Para fazer as coisas em casa, mas para tocar isso em público, não acho uma boa, não. E outra coisa é a surpresa. Eu não queria fazer essa base aqui, ó. Ele veio porque veio. Eu queria que fosse outra. E, às vezes, se você não tocar certinho, ele não... Ele não... Ele não... Nem sempre acerta. Vou fazer de novo, ó. Vou fazer algo mais simples. Como se fosse num violão, ó. Aqui, ó. O que você pode fazer é deixar determinado já o que vai ser, né? Por exemplo, o que eu quero é sim. O rock 4. Rock 4. Ele já está determinado, mesmo que ele vai gravar, vai ficar aqui. Não vai vir no susto. Mas, mesmo assim, se você tocar um pouquinho errado, ele já vem uma coisa doida. Ó. Veio certo. Agora eu vou fazer um... Vou tocar um pouquinho errado. Só um pouquinho errado, hein? E aí, ó. Vai vir no susto também. Ó. Veio uma coisa doida. E, às vezes, ele vem um negócio assim, ó. Vem aqui, assim, e tocando bem rápido. Vem assim, ó. Depende de como você fizer. Então, é sempre uma surpresa a criação. Nem sempre dá pra criar ao vivo. A alternativa pra isso é você já deixar gravado, né? Você vai, deixa criado, já cria aqui a sequência. Isso é uma alternativa, ó. Se eu fizer, se eu fizer aqui a sequência, né? Vou pegar esse. Eu já mostrei no outro vídeo como faz, mas eu vou mostrar aqui. Vou fazer uma sequência no 1 e no 2, tá? Fazer assim, ó. Tá? Esse é o 1. O 2 vai ser isso aqui, ó. Só isso, tá? Bem simples. Então, a sequência vai ser uma vez 1, 2 e 1. Então, peraí, tem que segurar aqui, ó. Segura. Aí, só vou. 1, 2, 1. Vamos ouvir, ó. 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1. essa é uma alternativa aí ele dá um finalzinho ele dá uma viradinha no prato é mais legal então se você fizer isso você tem 12 músicas para fazer você pode fazer 12 12 sequências um pouco mais a parte 2 acabou e agora deu ó então tocou parte 1 parte 2 e que acabou Ele fez um pratinho Então se você fizer isso, você tem 12 músicas Aí você pergunta Mas isso dá pra fazer o show Mas você vai trabalhar isso com 12 músicas só Geralmente quem faz bar Tem que ter um repertório Bem grande E às vezes vem música que é Surpresa Tem gente que usa o cartãozinho a mais E fica trocando os cartões Mas isso não é muito prático Então o que eu acho assim Esse pedal mais legal pra mim Mais legal pra estudar em casa Eu uso muito pra treinar, pra estudar Pra gravar minhas coisas aqui Mas pra tocar ao vivo eu não acho não Se for usar ele só como looper Pode ser, talvez Vamos apagar isso aqui Tirar a sequência Se for usar só como looper ele é legal Que aí você grava aqui Então looper normal É bom Então é legal Aí você tem a opção de Usar como looper Se quiser Alguma música Ou outra que você já tem Alguma bateria programada Você usa É uma alternativa Tirando isso É muito legal É tudo legal No pedal Isso aí Pra esclarecer as dúvidas Que tem bastante gente Me perguntando Ah, mas eu quero tocar No barzinho Não dá pra fazer Mas tem essas questões aí Isso aí Deixa um like no vídeo Comenta aí embaixo Se tiver alguma dúvida Falou Até mais